Olá, os novos trens do VLT de Salvador e região metropolitana adquiridos pelo governo da Bahia vindos do estado de Mato Grosso começaram a ser transportados na terça-feira para a empresa fabricante do equipamento localizada em Hortolândia. No local os trens passarão por procedimentos de restabelecimento técnico e operacional. A previsão é de que os 43 começaram a ser enviados para Salvador no segundo semestre de 2025. Para saber mais, acompanhe a nossa programação e siga nossas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube. Até mais!